A venda não acontece, a venda ruim não acontece porque a crise, ok, pode ser também, mas se a crise derrubasse a empresa, o mercado inteiro quebrava, tem algumas empresas que vendem, outras que não vendem, as que não vendem, principalmente são as que não tem organização, um processo de vendas estruturado, eu estava conversando aqui no intervalo, quem que falou para mim aqui das máquinas para trator? Aqui, conhece o seu nome? Marta, a Marta veio, não precisa, só para citar o exemplo, a Marta veio falar, estou com esse problema, meu comercial, fala que não tem tempo para atender, e cara, tem um lugar, podem ter vários lugares com problema, não é um lugar, não é assim, faz isso, não, uma empresa é uma máquina, e máquina tem um monte de engrenagens, as engrenagens, às vezes estão gastas, tem pouca engrenagem, não tem engrenagem suficiente, não são as certas, é que estava falando para mim, eu invisto no Google ou no Facebook? Cara, o melhor para você é Google, por causa disso, 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 não é Facebook, aliás, foi para o Marta que eu falei, peça de trator, você se imagina navegando no Instagram? Tranquilo, 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 e aí uma dava você chega e fala, compre peça de trator, cara, não tinha pensado nisso, vou comprar peça de trator, nossa, não tinha pensado nisso, não é assim que funciona, trator, peça de trator, mercado automotivo, implante dentário, etc, é um negócio de necessidade, quando a pessoa tem a necessidade, borracharia, quando ela tem a necessidade, ela vai lá e busca, agora, eu vou falar isso amanhã, mas já vou adiantar aqui para pegar esse caso, imagina que você entrou no shopping, você está andando no shopping, aí você vê, você foi lá para comprar, sei lá, uma tesoura de unha lá, aí você anda e de repente você passa por uma loja, já, no meu caso, tem um baita terno, lindo, um negócio assim, incrível, corte, cara, comprei um preto, preto, exatamente, camisa branca por dentro, assim, bonita, vou, cara, deixa eu ver esse terno aqui, aí eu entro, talvez o terno tenha certo, porque é uma coisa um pouco mais cara, mas imagina uma camisa, um tênis, uma mulher que vê uma vitrine e tem uma bolsa, aquela olha e fala, cara, que bolsa bonita essa, um calçado, você não foi lá para comprar o calçado, mas você passou pelo calçado, olhou e gostou, o preço está bom, cara, vou comprar, você entra e compra, o Instagram é isso, o Instagram é você caminhando no shopping, vê um negócio que te chama atenção, você vai lá e compra, mas você não passa para uma loja de peças de tratou e fala, tá aí, entendeu, Marta, eu estou zoando, mas você entendeu, né, então, é isso, Instagram e Google tem essa diferença, então, às vezes, a tua mídia está errada, e se a tua mídia está errada, você não está com a estratégia alinhada, no caso dessa empresa, que distribuía manualmente, ela tinha o processo todo quebrado, a ferramenta e-mail é a pior ferramenta para isso, antes de você ter uma equipe de vendas, você tem que estar meios para você mensurar o resultado, você não vai acreditar, o vendedor chega e fala o quê? Como é que está esse mês? Maravilhoso, cara, a gente vai fechar a meta esse mês, não fechou ainda, a gente vai fechar a meta esse mês, cara, eu estou com 20 contatos aqui conversando, tem uns 10 quentíssimos, aí você chega no final do mês e aí, quanto que vendeu? Puts, cara, sabe aquele contato? Deixou para o mês seguinte, sabe aquele outro? Sumiu, eu pergunto, sabe aquele outro? Ele viajou, o outro casou, o outro sumiu, e aqueles contatos todos lá que tinha? Pois é, mês que vem eu vou ligar para eles, a realidade é, dinheiro no banco, contato assinado, dados para a nota fiscal, isso que é uma venda, sem isso não tem venda, o cara já depositou? Depositou, assinou o contrato? Não, tem um problema aí, tem um perigo, está tudo bem, o dia está, mas tem um perigo, o cara pode chegar e pedir o dinheiro de volta, sei lá porquê, assinou o contrato, assinou, depositou? Não, tem um perigo, você pode não pagar, depositou? Está tudo certo, Conrado? Tudo certo, já recebi essa, é um case de, é um case, isso aí merece ser contado, o vendedor chegou para mim e falou, cara, fizeram uma venda incrível, sei lá, 40 mil reais, excelente, depositou já na conta? Está chegando, chegando o quê? Os cheques, que cheques? Os cheques dos 40 mil, como assim? A gente não vende em cheque? Então, deixa eu te explicar, que cheque? Que cheque? Não quero cheque, pelo amor de Deus, tem uma parede de cheque aqui, eu já contei para vocês que eu vou fazer um papel de parede, baseado em cheques, tem um monte lá, não cabe mais cheque na parede, a parede já completou, já, não cabe mais nenhum cheque ali, não quero cheque. Então, se o processo estiver errado, lembra que o nome de empresa pode ser negócio, pode ser empresa, negócio, corporação, mas pode ser também organização, uma empresa também é chamada de organização, por quê? Porque uma empresa tem que ser organizada, se não for organizada, você perde muito dinheiro em ineficiências produtivas, ineficiência, quanto maior a ineficiência, mais dinheiro você perde, a tua máquina tem que estar ajustada, tem que estar linda, o processo de vendas tem que estar ajustado, você tem que ter um processo estruturado de vendas, o comercião tem que ter ferramenta, não adianta você colocar gatilho mental, treinar o carro para matar a objeção, se você não mensurar o que está funcionando e o que não está, se você não mensurar, se você não fizer, lembra das 16 camadas de otimização? Uma delas é você fazer redistribuição de leads para vendedor, por exemplo, você recebe lá, imagina o seguinte, você tem aqui o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, são três vendedores aqui, o lead, o CPL está, vamos botar aqui, 30 reais, cada um deles recebe 100 leads, 100 levantadas de mão para fazer a venda, você está distribuindo igualmente entre eles, se cada um deles recebeu 100 leads, quer dizer que você investiu em cada vendedor 3 mil reais, concorda? Legal? Custa 30 reais, 100 leads, 30 vezes 100, você está investindo 3 mil em cada um, então, você investiu 3 mil nesse, 3 mil nesse, 3 mil nesse, esse cara aqui, ele conseguiu gerar de receita 60 mil, esse cara aqui conseguiu gerar de receita 30 mil, esse cara aqui conseguiu gerar de receita, vou botar aqui 15 mil, ok? Então, você tem um ROAS agora, por vendedor, porque você sabe quanto que você investiu em cada um em forma de lead, de levantada de mão, então, o ROAS do vendedor A, é um ROAS de 20, então, se eu for colocar aqui o ROAS, o ROAS desse cara é 20, o ROAS desse cara é 10, e o ROAS desse cara aqui é 5, entendem? Vamos mudar um pouquinho o número? Vamos mudar, vamos botar aqui um outro vendedor aqui, só para vocês entenderem uma outra coisa, digamos que você acabou de ter um novo vendedor entrando, o vendedor D, vendedor D, o vendedor D, ele não recebeu 100 litros, ele acabou de entrar, ele recebeu só 20 litros, 30 reais vezes 20, você está investindo nele 600 reais, ok? Só que ele gerou em vendas, vamos botar aqui, ele gerou em vendas 30 mil, aqui né, 30 mil reais, você investiu 600 reais e ele gerou 30 mil em vendas, ele teve um ROAS 50, só que ele gerou só 30 mil, aí você vai falar, não, o vendedor D, ele entrou bem, ele empatou com o B, mas o A ainda é o melhor, será? Entendeu isso? Pô, o D está bem para caramba, cara, ele é o melhor, só que ele acabou de entrar, ele recebeu menos leads, quer ver uma outra situação? O vendedor A, na verdade, recebeu 100, vamos botar aqui o D, o C, vai, ele recebeu 100 leads, você investiu 3 mil, mas ele só conseguiu falar com 20, e nesses 20, ele fez 15 mil, os outros conseguiram falar com todos, agora, já mudou a situação do C também, porque o C está com um problema de atendimento, mas a taxa de conversão dele é gigante, porque ele conseguiu com 20 leads fazer 15, esse cara com 100 leads, com 5 vezes mais, só fez o dobro, por isso você tem que ter os indicadores, e daí o que você faz no próximo mês? Vamos tirar essa questão aqui para não complicar, o que você faz no próximo mês? Você redistribui os leads, mas você redistribui como? Mais leads para o vendedor que tem mais ruas, até a capacidade de atendimento dele, Então, quem que vai receber mais leads? O A, por quê? Porque o D acabou de entrar, ele é promessa, ele é promessa, você vai aumentar a quantidade de leads dele, mas não tanto quanto o resultado que ele deu, ele é promessa, ele não é ainda a realidade, o A é a realidade, o A está mandando bem, então esse cara vai receber, se você tiver aqui 320 leads no mês, o A vai receber, tipo, até a capacidade de atendimento dele, cara, quanto que ele consegue atender? 200, então 200 vem para cá, acabou, porque ele entrega mais, o roxo dele está maior, depois disso, você vai para a promessa, você tem 350, sai de 20, entrega 50 agora para ele, vai aumentando aos poucos para ver a capacidade dele, agora sobrou 200, 200, você coloca 150 aqui, e coloca mais uns 50 aqui, ou está menos, vai, coloca 180 aqui e 20 aqui, por exemplo, para quê? Para esse cara ser treinado para conseguir aumentar o roxo dele, você dá pouquinho lead e treina, para ter controle sobre a venda dele, acompanha cada passo, se esse cara não conseguir aumentar o roxo, você manda ele embora, porque ele está tirando dinheiro da tua empresa, ele está fazendo você deixar, ele está fazendo com que você deixe de ganhar dinheiro, entenderam? Você redistribui, isso é uma das camadas de otimização, uma das 16 camadas, a redistribuição de lead, para você aumentar resultado, entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Quando eu faço isso, agora eu tenho um jogo diferente, se eu aumentei de 100 para 200, eu estou colocando 6 mil aqui, o roxo desse cara é 20, então eu vou para 120 mil, eu já aumentei esse resultado aqui, aqui eu saí de 3 mil, de 100 leads, eu estou colocando 180, se eu estou gerando 30 mil, eu estou aumentando quase o dobro, vamos falar que ele vai gerar aqui 55, vai, 55 mil, ali eu diminuí, quer dizer, com 100 ele fez 15 mil, com 20% disso ele vai fazer 20% de 15, vai fazer 3 mil, espero que ele melhore, mas digamos que ele continue, 3 mil, esse cara aqui com 20 leads ele fez 30 mil, com 50 ele vai fazer 75, se ele mantiver o 50, eu acho que é 75, 5K, então eu saí de um resultado de 30, mais 60, 90, 90, 120, 135, né? Ok? 60 mais 30, 90, mais 15, 105, mais 30, 135, então o meu resultado era 135K, e agora ele passou para 120, mais 55, 175, mais 3, 178, mais 75, 253? 363, 363, então eu saí daqui para 363, então olha isso, entenderam? eu aumentei, eu aumentei o meu resultado em 363, 363 dividido por 135, 263, é bem que eu estou achando estranho, 263, beleza, 263, 263, então quer dizer, eu saí de 135 para 263, então eu aumentei o meu resultado, fazendo uma redistribuição de leads, de 263 dividido por 135, eu multipliquei 1.94, então isso aqui eu multipliquei 1.94x, eu aumentei em 94% o meu resultado, eu multipliquei por 1.94, tirando 1, eu aumentei 94%, ok, mas vocês entenderam o número, eu vou fazer a conta sozinho depois, então vocês entenderam a questão, quer dizer, eu mudando, simplesmente, a redistribuição dos leads, que eu já tenho, eu não gastei mais dinheiro, eu otimizei o resultado, com o mesmo investimento, eu não gastei mais dinheiro, e daí eu fiz o que? Porque eu consegui com isso, aumentar em 90%, 90% o meu resultado, isso aqui pode acontecer de um mês para o outro, respeitando a capacidade de atendimento, do meu vendedor, volta aqui, volta aqui o notebook, respeitando a capacidade de atendimento do meu vendedor, porque se ele é muito bom, eu coloco mais leads do que ele consegue atender, ele vai cair performance, ok? Então, capacidade de atendimento, processo, ferramenta, não pode ser o e-mail, que distribui manualmente, não pode ser isso, tem que ter ferramenta CRM, automação de marketing, automação de WhatsApp, etc, e número de tentativas, esse vai ser o plano de ação, para eu sair de 40 para 60, e depois chegar em 80, no próximo ciclo, com isso eu já melhoro o meu resultado um pouquinho, talvez o meu ROI saia de 4,5, não para 11, mas saia de 4,5 para 6, daqui a pouco vai para 8, quando eu colocar a prioridade 2, aí de repente, eu coloco a prioridade 3, vai para 11, de repente em 3 meses, eu saio de uma lucratividade de 4,5, para uma coletividade de 11, saindo de 4.500 reais, para 11.250, mantendo o meu investimento de 1.000 reais, sem mexer no investimento, entenderam isso? Então quer dizer, a primeira coisa, que a gente tem que fazer, não é investir mais, gastar mais dinheiro, é agir com mais inteligência, e aí